Tudo bom, Neiva Ribeiro? Olha, para quem não conhece, todo mundo conhece a Neiva, mas ela é presidenta do Sindicato dos Bancários e Funcionários de São Paulo, financiários de São Paulo, Osasco e região. Você foi reeleita agora? Conta um pouquinho dessa, só para a gente se situar aqui, como é que está a sua situação? Faz tempo que você preside o Sindicato dos Bancários? Não, faz um ano e meio, né? Na verdade, eu assumi o sindicato no 2023, depois da Ivone Silva, né, que foi a nossa primeira presidenta negra, que ela saiu para ser a vice-presidenta da CUT São Paulo e também para presidir o Instituto Lula. Ivone agora está licenciada, que ela é candidata à vereadora aqui em São Paulo. E eu sou a terceira de três mulheres na direção do sindicato, na presidência, na frente do sindicato, em 100 anos de sindicato. Juvândia Moreira, que é vice-presidenta da CUT e é presidenta da Confederação Nacional dos Bancários, foi a primeira em 87 anos de existência do sindicato. Ela fez dois mandatos, depois ela foi para a CONTRAF, que é a nossa Confederação dos Bancários, né, nacional. Aí depois vem a Ivone, primeira mulher preta, né, a presidência do sindicato. E aí depois vem a Neiva, primeira mulher piauiense, mãe atípica. E aí, nossa, a gente tem um combinado lá, é conde, um combinado entre nós mulheres, porque os homens estão se adaptando, né, que a gente vai ficar 87 anos nessa sucessão. Aí depois de 87 anos a gente volta a discutir se a gente revesa com os homens, como que nós vamos fazer, porque a gente... Não tem que revesar com os homens, deixa isso para lá. Não, eles não gostam. Quando eu falo isso, a mulherada fica super feliz, mas quando os homens se classearem, elas estão calmas. A mulherada está com tudo no sindicato dos bancários. Nós somos o sindicato, a gente representa 120 mil trabalhadores aqui em São Paulo, Osasco e região. Somos 88 diretores de diversos bancos públicos e privados. E desses 88 diretores que fiscalizam, acompanham, organizam esses trabalhadores aí nessa extensão tão grande, nós temos uma diretoria executiva que tem 12 membros, né. A diretoria executiva, a gente tem lá, como se fosse os ministérios, né, do governo, assim. Então, eu falo que são os ministérios do governo. Então, tem comunicação, tem a presidência, tem finanças, tem a secretaria geral, tem estudos socioeconômicos que é o de EES, tem cultural. Então, são 12 secretarias, né, que cuidam do... que organizam a vida administrativa do sindicato. E de 12, nós somos 10 mulheres. Por isso que está funcionando tão bem. E você sabe que tem uma história, eu não me lembro de quem, que acho que é uma artista que diz assim, que a filha dela, a mais nova, fala assim, mãe, esse negócio de paridade, de ter direitos iguais, homem e mulher, não pode ser assim. A mulher tem que ter mais direito, tem que ter mais direito a percentuais maiores para compensar tudo que perdeu ano passado. Quer dizer, não é fazer 50-50, é 70-30, 80-20, não é? Nós temos lá um comitê administrativo, né, que são quatro mulheres, a presidência, a secretaria geral, o suporte à administração e finanças. Está aí, estou apaixonado pelo sindicato. Mas, assim, os nossos companheiros homens são muito parceiros, né, nessa luta, eles estão, eles estão felizes de serem liderados por mulheres, são bem parceiros. Ele tem que se feminilizar um pouco também, né? Tem que absorver um pouco esse cuidado, não é? Mas, assim, Conde, nós somos um elefante branco, né? Essa não é a realidade da maioria dos sindicatos no Brasil, não é a maioria dos sindicatos, né? Acho que nem no mundo. O sindicato bancário, será que ele se tornou uma referência? Por ter essa gestão feminina e por ter uma história? Todo lugar que eu vou, eu falo isso, aí as pessoas falam, nossa, que legal, e as mulheres falam isso, alguns homens falam, hum, né, mas não, tem que, né, alguns homens ficam incomodados, óbvio, né, porque a gente está, a questão da gente ocupar espaço na sociedade, as mulheres ocuparem espaço de poder, em lugares, e no espaço de poder é muito difícil, né, veja as nossas deputadas, o que elas sofrem aí no parlamento, violência política, os espaços não são... Lembrando do caso da Caixa Econômica, lá do... Sim, os espaços são todos hostis para as mulheres, então, é uma luta permanente, é uma construção diária, uma desconstrução e uma reconstrução diária, e o nosso sindicato, sim, ele é uma referência, porque ele mostra que as mulheres, a gente, lá atrás, quando a gente, tem uma geração que vem um pouco antes da Juvândia, que começa a discutir que a gente quer também ocupar espaços que não sejam só aqueles que são delimitados para as mulheres, né, nas secretarias de mulheres, e alguns espaços que a gente acaba conquistando com muita luta, né, mas que a gente acaba ficando ali porque a gente não tem mais força para ir além. Então, a gente começou a discutir que a gente queria ocupar os espaços onde os homens estão, a gente não quer só discutir as questões de gênero, a gente quer discutir a economia, a gente quer discutir a política, a geopolítica, a gente quer que, senão, as políticas não mudam, porque onde as mulheres estão, elas pensam na política para todos, né, para a família, na economia, no cotidiano, elas pensam que as dificuldades que elas têm para acender os cargos de direção, de mando, de comando, de conviver com machismo, com sexismo, então, as coisas melhoram, sim, e a gente melhora para todo mundo, né? Deixa eu perguntar para você, como é que está? Eu sei que a tua agenda está, assim, uma loucura, lotadíssima, não foi fácil. Eu tenho dois compromissos ao mesmo tempo agora, então, você perguntou se eu estava com problema, eu estava, eu estou numa outra, eu deveria estar numa reunião lá da nossa executiva, mas eu queria muito conversar com você, que faz tempo que a gente não conversa. Não, acho que você sempre, mesmo com a agenda tão lotada como a sua, reserva um tempinho para falar publicamente aqui para a nossa comunidade, é tão importante, as pessoas precisam te ouvir, e aí eu já quero te pedir o seguinte, qual é a pauta do sindicato nesse momento, com o que você está envolvida nesse momento? Bom, a nossa principal pauta é da campanha nacional, né? Nós estamos em campanha da renovação do nosso acordo coletivo nacional, a gente renova esse acordo ou anualmente ou bianualmente, dessa vez faz dois anos que a gente não renovava, então, a gente tem uma forma de organizar essa renovação que começa desde a construção do que nós vamos reivindicar para a FENABAN, que é a Comissão de Negociação dos Bancos, até como a gente vai se organizar, porque nós estamos falando de uma campanha que envolve 450 mil trabalhadores no Brasil, bancos públicos e privados, então, a gente, a nossa comissão dos bancários, né, dos trabalhadores, que a gente chama Comando Nacional dos Bancários, que é comandado por duas mulheres, que é a Juvande, a presidenta da CONTRAF, e por mim, a presidenta dos sindicatos bancários de São Paulo, tem lá 25 federações, 11 maiores sindicatos, representando 95% desses trabalhadores que estão, desses 450 mil trabalhadores, e do lado de lá, na Comissão da FENABAN, você tem lá os cinco maiores bancos, que representam 80% do setor. Então, para a gente, nós temos mais de 100 cláusulas da nossa Convenção Coletiva de Trabalho, que é uma convenção que tem 33 anos de criação, de manutenção, que é uma convenção que está acima da legislação, eu sempre digo que é uma convenção que está acima da CLT, que o Temer destruiu, né, porque a Convenção dos Bancários tinha uma série de direitos, que, além da CLT, e mesmo depois da destruição das leis trabalhistas no governo Temer, a gente conseguiu manter os direitos que a gente conquistou ao longo desses, de muitos anos de luta, né, só os sindicatos bancários de São Paulo tem 101 anos, né, e a gente tem muitas pautas, e tem as pautas específicas dos bancos federais, públicos federais, né, que são mesas concomitantes. Então, a gente chama de Negociação Nacional Unificada, Articulada, que é uma mesa geral que reúne essa comissão na FENABAN, com os cinco maiores bancos, e essa Comissão Nacional dos Bancários representando todo o Brasil, e mais as comissões do BB e da Caixa, do BASA, do BNB, e aí a gente tira uma pauta, uma pauta antes de começar a negociação, que é uma coisa enorme, a gente faz 23 conferências, né, faz as conferências, faz uma consulta, primeiro, para a categoria, para saber quais são os principais temas que a gente deve levar para a mesa de negociação, porque a convenção tem cento e poucos itens, e a nossa minuta tem muito mais ainda, né, que a nossa minuta é o que a gente está pedindo e não conseguiu ainda acordar. Então, a gente faz uma consulta, a nossa consulta teve quase 50 mil respostas antes das nossas convenções, das nossas conferências, aí a gente faz as conferências por estados, para saber o que cada estado está querendo, está pegando mais, está sentindo mais, está doendo mais, aí depois nós vamos para uma conferência nacional para juntar tudo e falar, bom, tá, não dá para a gente levar tudo, o que nós vamos levar de mais importante, e que estratégias nós vamos usar para a gente poder alcançar. E se a gente não conseguir, como que mobiliza, como que faz, como que... O que é o melhor caminho, desculpa te interromper, querida Neiva, mas é o seguinte, é o melhor caminho para você produzir políticas públicas, para você entender o que as pessoas estão precisando, né, para se você conectar com o seu tempo, você tem que estar sempre debatendo via conferências, congressos, né, é assim que vocês estão funcionando. Sim, a gente, por exemplo, a nossa conferência final termina com 700 delegados representando esse, esse, toda essa, essa discussão que foram feitas nos estados, né, e depois as assembleias que aprovam os delegados que vão para essas conferências. Então, o que nós tiramos de prioridade nas conferências? A gente quer aumento real acima da inflação, 5% de aumento real, nós queremos... Está tudo em classe. É, é, mas é difícil, porque nós estamos numa época que os bancos estão cortando postos de trabalho, cortaram 60 mil postos, empregos em 10 anos, e estão perseguindo o modelo de negócio dos bancos digitais ou das fintechs que não têm agência, não têm atendimento, né, então, nós estamos numa luta, porque a gente quer, eles estão perseguindo uma produtividade de plataforma, e a gente está lutando para que os ganhos que a gente fez no ano passado foram 101 bilhões, só os cinco maiores bancos, o lucro do ano passado, e o relatório econômico da FENABAN que eles divulgaram no ano passado, de que foi 145 bi o lucro deles, e sempre batendo o próprio recorde, né? O lucro da somatória dos bancos? É, da somatória dos bancos, é. E aí... É, você está falando de lucro, você não está falando da... Você sabe que eles reservam valor para inadimplência, como o nosso salário dos bancários, a gente recebe pago com as tarifas que os bancos cobrem dos clientes, inclusive no digital e no autoatendimento, né? Então, a gente sempre tem uma média de que a folha de pagamento, assim, as tarifas pagam 100% da folha de pagamento e ainda sobra 20%, 25% em média, né? Mas eles estão sempre buscando uma rentabilidade que seja... Eles querem economizar o máximo possível para ter só o lucro e para distribuir os dividendos para os acionistas, né? Porque é a pressão do mercado, né? O mercado só quer... Ele não quer produzir, ele quer só distribuir dividendos que não pagam impostos no nosso país, né? Então, a nossa reivindicação, primeiro, é salário, é remuneração que a gente chama, né? O salário, melhoria nos tíquetes, alimentação, refeição, na PLR. A gente tem uma pauta muito importante de saúde, condições de trabalho, porque o adoecimento na categoria é muito alto. A categoria é uma das que mais sofre por conta de doenças psicosomáticas, porque a pressão por venda de produtos para atingir resultados que não são construídos entre os trabalhadores, são tirados lá de uma... Entre eles, né? Isso adoece muito os trabalhadores, né? O formato está... Ele se enveredou por um caminho equivocado, né? Os funcionários acabam sendo pressionados demais, eles acabam irritando o cliente até de tanto ficar assediando aquela coisa. A gente fez uma consulta semana passada que mostra que 75% das pessoas responderam que já foram agredidas, porque o cliente chega nervoso e desconta no trabalhador, né? Desconta no trabalhador. A pessoa está lá, por exemplo, você está tentando resolver um problema com o seu cartão, você não consegue resolver, ou então você sofreu um golpe, você vai na agência e de repente você desconta no trabalhador. E os bancos, eles dizem o seguinte, eles vendem... Na mesa de negociação, eles falam para a gente o seguinte, olha, a tecnologia está dando conta de tudo, 80% das operações bancárias são feitas aqui, não precisa mais de agência bancária, é o mundo... Eu brinco que é o mundo perfeito da Faria Lima, né? Na Faria Lima, todo mundo no Brasil tem uma conta bancária, todo mundo tem um smartphone bom, todo mundo tem uma internet boa, todo mundo consegue usar o aplicativo, e não é verdade, porque o Brasil é muito diverso. O Brasil é muito grande, tem os interiores. A nossa periferia às vezes não tem esgoto, né, Conde? Como vai ter internet? As pessoas às vezes não... A gente está num país que às vezes as pessoas não têm registro de nascimento. Meiva, deixa eu pedir licença para você, porque é o seguinte, hoje nós vamos ter blocos mais curtos em função do fato da Kamala Harris, do Joe Biden nos Estados Unidos, é um rebuliço total. Tenho convidados especiais aqui para falar sobre essa situação internacional. De novo, vou querer que você fale um pouquinho antes de me despedir de você, querida Neiva. Luiz Dom está dizendo aqui no bate-papo, sindicatos bancários sempre em defesa da categoria, parabéns, presidenta. Obrigado, Luiz Dom. Paulo César, aqui no Condado 11 News, somos representados. Daniel Souza Coelho, bom dia, Condão, juntos sempre. Wanda, Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil inteiro ligado aqui no 11 News. Zé Carlos Faria, ontem, Flusão completou 122 anos de glória, saiu da lanterna na vitória de 1x0 contra o Cuiabá. Está tudo feliz aqui, futebol aqui. Zé Carlos Faria, Blood, Verne, Condão, muito fashion, amei a touca azul combinando com a armação dos óculos. Agora vocês vão ter isso aqui, é Condem Blue. Aqui, a Laura Pimenta falando, Ivonei de Targinho, Iris Mayer, Kamala, é só menos pior que Trump, o fato de ser mulher negra, infelizmente, não é tudo. É para fechar essa visita ilustre, aliás, eu quero que você saiba o seguinte, eu sempre quero ter você aqui conversando com a gente, tá? Hoje é só um aperitivo, você vai voltar aqui daqui a pouco para a gente conversar com mais tempo sobre todas as questões, desafios do Brasil e tudo mais do país. Agora, eu queria que você comentasse sobre a Kamala Harris, sobre a desistência do Biden, o que significa isso para você? Antes de eu falar da Kamala, eu queria só falar, eu estava falando da saúde e condições de trabalho, a gente tem uma pauta muito importante, que é a igualdade de oportunidades, a gente tem uma mesa, uma negociação que tem 23 anos já de luta, para a gente incluir mais mulheres no setor, mulheres negras, incluir negros, incluir pessoas com deficiências, e agora a gente tem uma cota de pessoas trans, a gente quer que tenha pessoas trans dentro do setor, porque o banco ganha muito dinheiro fazendo propaganda com pic money e a gente quer que essa representatividade esteja lá dentro. E a gente ainda ganha, as mulheres ainda ganham 22% a menos que os homens no setor bancário, só temos 18% de mulheres nas altas lideranças, a gente tem uma mulher presidenta do Banco do Brasil em 214 anos, tivemos duas, agora só temos uma. Então, a gente vê que essa questão de... Desculpa te interromper, mas quem era presidente da Caixa, também teve que sair por uma questão de composição de governo. Sim, sim, sim. Então, você vê que o empoderamento das mulheres é muito importante estar na nossa pauta, a gente está discutindo isso, e a inclusão é uma coisa muito importante também nesse ano, que a gente quer mais cumprimento das cotas, a gente quer salário igual, está lutando para garantir a lei da igualdade salarial, que está sendo combatida no Congresso Nacional, um absurdo uma coisa dessas. Então, está na nossa pauta também. Agora, assim, a gente sempre fica, pelo lado da representatividade, a gente sempre fica muito feliz de ver uma mulher, uma mulher negra ocupando espaço de poder, mas a gente sempre sabe que, assim, a gente não pode também... Não é qualquer mulher, né? A gente tem que ter mulheres e homens que estejam defendendo as nossas pautas, ter um olhar progressista, para um mundo mais humanizado, com mais possibilidade da gente combater o ódio, defender a democracia, combater o fascismo. E aí, assim, a gente está numa encalacrada, né? Óbvio, a Kamala é muito melhor que o Trump, a gente precisa de vencer o Trump, e nós... Vencer o Trump, de certa forma, vence o bolsonarismo aqui no Brasil, dá uma estocada, mas a gente sabe que também tem muitas questões que ela defende que são polêmicas, né? Essa questão da Palestina, uma série de questões. Ontem eu estava no Twitter, gosto muito das redes sociais, aí eu ficava assim, né? Me sentindo meio... Fico feliz de ter uma mulher, uma mulher negra, mas também a gente tem que entender que, óbvio, é muito melhor que o Trump, mas ainda não é o... Para nós, da esquerda, a gente tem muitas coisas que não... Tem muitas exceções ali, as posições da Kamala, da Kamala. A nossa visão de mundo, as coisas que a gente defende, tem muitas controvérsias, culturalidades, muitos dilemas ali, né? Agora, a importante prioridade, acho que é realmente derrotar o fascismo. Sim, sim. Então, a gente está todo dia decidindo o que é melhor, qual é a melhor estratégia para aquele momento, porque a gente está nesse momento... A gente sempre pensa a democracia em primeiro lugar, defender a democracia em primeiro lugar, ainda mais aqui de onde nós estamos, mas a gente sabe que os Estados Unidos é um país que não tem, não pensa assim, né? Só o que a gente está vendo... Não, para você ter uma ideia, a Kamala é considerada super-esquerda lá nos Estados Unidos, quer dizer, para a gente... Então, eu estou vendo Spike Lee, comemorando, né? Faço a coisa certa, eu fico... Eu estou meio assim, né? Eu falo... Eu tenho que dosar muito... Está quase, né? Está com o grito preso aqui. É, porque eu falo, pô, mulher, negra, legal, mas é isso, né? Vamos... Neiva, deixa eu te agradecer, a Bia Amorim está dizendo aqui, olha, Neiva, mulher empoderada, orgulho demais, orgulho, a gente sempre está de olho no trabalho que vocês fazem nos sindicatos, nos bancários, nos metalúrgicos, e em especial, você tem um papel muito importante aqui na cena brasileira, quero te agradecer demais, tá? Presença. Hoje foi rápido... Eu gosto muito de ver você, então eu vou fazer um esforço, porque é muito bom também, e as pessoas gostam, depois elas comentam, elas gostam. Muito bom, repercute. Sigam a Neiva nas redes, ela está no Twitter, no Instagram também, né, Neiva? É, Neiva Ribeiro SP, estou num monte de rede lá, eu estou... Eu adoro rede social, eu sei que é uma... Eu sei que é difícil, eu nunca vou conseguir combater essa... aqui tudo é de ódio que está contra a gente, mas a gente, na nossa bolinha, tenta fazer o possível e eu estou lá na militância... As redes da Neiva são legais, ela está toda animada, publica um monte de coisa lá. Ó, um beijo para você, querido, obrigado. Beijo, gente, até mais, tchau. Tchau. Tchau.